Que se pega com o teu Que se pega com o teu A bondade, masquinha, nos meus sensores E não pede para qualquer um banalho Porque não, não pede para Sem dúvida, sem ser Sa mentalidade Que irá em toi, esclaves Te pedir a nos livrar Sem dúvida, sem ser Sa mentalidade Que irá em nós, esclaves Te pedir a nos livrar Música 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 Música